A Petrobras, em geral, falava com os diretores, se havia o pedido dos políticos, os pedidos dos políticos eram, em geral, dentro da Petrobras. Quando você tem essas empresas fortes, ele é transitado através dos diretores. Em geral, você conversa com o padrinho político quando você tem um diretor, empresas mais fracas. Mas, no caso da Petrobras, em geral, as conversas eram sempre com os diretores, outras empresas estatais mais fortes também é com os diretores, e os padrinhos políticos, a mensagem vem através da diretora.